Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para trazer os jogos grátis da Xbox Live Gold de dezembro de 2021, é isso aí, esses quatro jogos que estão aí na sua tela vão ser seus de graça se você tiver uma assinatura ativa da Xbox Live Gold ou uma assinatura ativa do Game Pass Ultimate aí, é isso aí, vamos lá, vamos começar aqui falando dos quatro jogos deste mês de dezembro começando com ele The Escapist 2, um jogo que você tem que escapar da prisão, é basicamente isso, você pode jogar em co-op você tem várias maneiras, é um jogo bem aberto, você tem maneiras ilimitadas quase de você poder escapar da prisão várias coisas para fazer e é muito divertido, apesar de ser bem simples, pode ver que o gráfico dele é bem simples bem bonitinho, mas ele é bem completo e bem complexo, então você tem muito o que fazer você pode aí realmente escapar da prisão do jeito que você quiser depois temos aí Tropico 5, um jogo de estratégia à la SimCity da vida que você controla ao invés de uma cidade de Nova York da vida, você controla uma ilha tropical aí, baseada geralmente em Cuba para você poder fazer a sua ilha no Caribe aí, do jeito que você quiser e fazer ela o mais sei lá, o mais próximo do que você acha que a uma ilha do Caribe deve ser, é bem legal o Tropico da vida depois temos Orcs Must Die, que é um jogo de Tower Defense, para quem não sabe Tower Defense tem um caminho, vai vir os inimigos pelo caminho, você tem que botar várias armadilhas ou armas no caminho para evitar que seus inimigos cheguem até o seu castelo e tal, só que nesse jogo também você consegue controlar um player aí quando você dá play, ao invés de ficar só esperando as suas armas atacarem, é bem divertido e para terminar temos Insanely Twisted Shadow Planet, um dos jogos de plataforma mais inovadores que teve na sua época é um jogo lá do Xbox 360 e é bem da hora, é muito bonito, olha só os gráficos, é bem diferente e foi revolucionário na época que ele saiu, então vale muito a pena então são esses quatro jogos do mês de dezembro aqui, se você gostou, deixe nos comentários o que você acha de cada um desses jogos também não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar aqui na divulgação não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também... Transcrição e Legendas por Quinta-feira Amém.